Jornal da Manhã. Você está 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 Lembraças de um sonho bom E só isso que restou Ficou na memória o nosso amor As loucuras dessa paixão Despertou em meu coração A vontade de te encontrar outra vez Deixa o som te levar Na batida delirar Ela vai te envolver É a galera do rock Deixa o som te levar Na batida delirar Ela vai te envolver É a galera do rock Pra você Harrison Lemos e Banda Pintos A moral Welcome to the tunnel Senti dentro do coração A paixão Pegou de jeito no fundo E foi mais Fez sacudir o meu mundo Te encontrei No dafissor e me apaixonei Foi como um sonho com você Danzei Meu verdadeiro amor Dafissor O sol do futuro Invadindo corações Dafissor DJ Eduardo e Anderson Tocando as melhores canções Dafissor O sol do futuro Invadindo corações Dafissor DJ Eduardo e Anderson Tocando as melhores canções Glauber da autoescola Modesto Eu quero teu amor Todo só pra mim Eu sei que é impossível, mas não dá pra viver assim Só falta você, meu coração, quando eu te amo e quero essa paixão Pois não é fácil viver assim Seja onde for, você está junto a mim Sempre a cada instante, por favor não me trate assim Só falta você, meu coração, quando eu te amo e quero essa paixão Pois não é fácil viver assim Só falta você, meu coração, quando eu te amo e quero essa paixão Pois não é fácil viver assim DJ Alexis E já não há amor, porque me engana Dizendo que me quer demais, assim vai ser melhor Eu sei que vai ser, não quero mais te ver A vida só me fez sofrer, não dá amor, não dá Só hoje eu sei quanto eu te amei e você me deixou Chegou o fim, não quero te ver Vou procurar te esquecer, porque não consigo mais viver com esse amor de ilusão Pra viver longe de mim Eu vou te esquecer, porque não consigo mais viver com esse amor de ilusão Pra viver longe de mim Vem pra festa do Panda Sound A lenda sonora Manda os canipais Eu te falei pra não se entregar, não quero ver você se machucar Procurando amor onde não há O meu amor não quer te ver tão só Procure observar ao seu redor Que ao teu lado eu estou Entendo que é difícil acreditar Que um verdadeiro amor vai encontrar Mas eu te digo Que esse sentimento que há em mim Precisa de um caminho pra seguir Que tem que ser você Vou te encontrar no super transação Pra gente se amar Ao som do campeão O DJ Hildon e DJ Denilson Na tenda eletrônica Eles vão te envolver O DJ Hildon e DJ Denilson A Tchim A Tchim A Tchim A Tchim A Tchim A Tchim Onde quis, mas você não ligou pros meus sentimentos Fiquei em busca de motivos pra te esquecer Encontrei minha felicidade em outros beijos Agora você sofre pedindo e quer que eu volte Eu te amo, te desejo, me arrependi por te magoar Já aprendi, não erro mais, volte pra mim, vem me amar Eu te amo, te desejo, me arrependi por te magoar Já aprendi, não erro mais, volte pra mim, vem me amar Alta Escola Modesto, de Curuçá Habilitar com qualidade é salvar vidas Ele disse que me amava, que nunca me deixaria Eu tão boba acreditava, seu amor foi só mentira Você mentiu, meu amor, mas não me machucou Não vou ficar te esperando, porque já tenho outro amor Já não lembro dos teus beijos, de você nada marcou Os meus sonhos que eu só vejo Eclipse ou fenômeno Você não me merecia Tampouco o meu amor DJ Maldinho e Eduardo Meu coração conquistou Eclipse ou fenômeno Estou gamada de amor DJ Maldinho e Eduardo Meu coração conquistou Eclipse ou fenômeno Estou gamada de amor DJ Maldinho e Eduardo Estou gamada de amor Pois estou tão sozinho, quero te encontrar Vem amor, me dizer onde estás Não aguento essa dor no meu coração Não suporto a solidão Onde estou, não consigo definir Meu amor, não consigo dormir A saudade tamanha no meu coração Quero tanto amar você Eu sei onde te encontrar No rupi com desejo e o mar Viajar na espaçonave do sol é o rupi Então vem amor, vem do saco rupi Quando desejo e o mar e o Wesley Onde eu vou Então vem amor, vem do saco rupi Quando desejo e o mar e o Wesley Onde eu vou Banda os brother e banda revolucion Viva todo o seu mundo Sinta toda a liberdade Pois o futuro é aqui Banda Sound A lenda sonora É o meu amor É o meu amor que vai tocar De jeitinho É quem vai comandar O trem me derra Tudo e não vá Vou curtir Dança sem parar Na batizar Do meu amor Vou me entregar É o novo Tupinambá DJ dinho vai voltar Com o novo Tupinambá DJ Toninho vai detonar É o novo Tupinambá DJ dinho vai voltar Com o novo Tupinambá Eu vou Dançar Dançar Sem parar Só você já sabe Fazer Admitar Admitar Quero ouvir você dizer Que me ama demais E te dizer o que Sinto por você No olhar É como se estivesse bem Dentro de você Não somos nós Não somos nós E vai estar Nosso amor Te dizer Você conquistou De vez Meu amor Você é minha paixão Vem se entregar Com você Eu vou ficar Daniel é quem vai tocar Essa relação Encontro Encontro Só em você Um amor Pra valer E eu sou Dos amorais Dizer Que amo Você Alta Escola Modesto Matriz Conjunto Cidade Nova Seis Ananindeua Foram tantas emoções Aquele nosso amor Não esqueço Não esqueço Nenhum instante Baby Quero te encontrar E relembrar As nossas loucuras De amor Perdido Sem você Eu estou Será que posso Te ter? Você é Teu amor Meu louco desejo Não esqueço Do calor E o gosto Dos teus beijos Sei que sou Sua eterna namorada Vem me amar Mas que nunca estou apaixonada Por você Meu amor Erickson Lemos E banda Tecnologia A nova sensação Sei que estraguei tudo Foi um vacilo Me perdoa Não faz sentido Sem você Recorro o perigo Te peço Te peço agora Por favor Não perdoa Não perdoa Meu amor Não perdoa Por favor Me perdoa Perdoa Me perdoa 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 Por favor Tudo pronto O show é com você E banda E banda E banda Sá Não dá Não dá Não dá Eu não consigo Que vem me amar Eu te desejo Não se vá Eu quero ter você Aqui Por isso Não me deixe Esse som Toca pra mim Com o DJ Igreja E o DJ E o DJ E o DJ E o Eduardo Vai tocar Com o Mini Tupinamar É o Mini Tupinamar Você vai sentir Eu tenho E terra Preciso te mostrar O amor Que guarda Em mim Basta apenas Eu dizer Que te quero Você me conquistou Me fez Com seu amor A mulher Mais forte E feliz Dependo Tanto De você A vida Me ensinou Assim Eu já Sofri Até É demais Não resisto Ao teu amor O teu jeito Me conquistou Tudo que eu mais quero É ser feliz Você é tudo Que eu sempre quis Não resisto Ao teu amor O teu jeito Me conquistou Tudo que eu mais quero É ser feliz Você é tudo Que eu sempre quis Louca mistura Cláudio da autoescola Modesto Amor Amor Preciso ter você de novo Não me deixe mais sofrer Você é tudo Você é tudo que eu sonhei É mais do que imaginei Dou o mundo Pra você Fizemos mil loucuras De amor Mas pra você Nada marcou Me usou Me mago Partiu meu coração Quando você Quando você se foi Mas ainda te quero Volte Logo meu amor Amo você Amor És dona do meu coração São as Barbies Eu sei As gatas que agitam O pé de inteira É de apaixonar As Barbies Amor É do coração O PAN da saúde Inscreva-se E deixe seu like Você não sai Do meu pensamento Não dá Jamais Fica sozinha Eu não aguento Você não sai Do meu pensamento Não dá Jamais Fica sozinha Eu não aguento Porque você não vem Também preciso te encontrar Na pororoca Vou estar naquele mesmo lugar Quando o DJ tocar A nossa canção Vou te tirar para do zar Pra gente se amar Porque você não vem Também preciso te encontrar Na pororoca Vou estar naquele mesmo lugar Quando o DJ tocar A nossa canção Vou te tirar para do zar Pra gente se amar Na pororoca Do meu pensamento Não dá Jamais Fica sozinha Eu não aguento Você não sai Do meu pensamento Não dá Jamais Fica sozinha Eu não aguento Eu não aguento Eu não aguento Eu não aguento Nunca senti algo assim. Talvez possa tocar algo em ti. Poder te conduzir ao caminho de mim. Siga apenas o meu coração e vai saber onde encontrar o amor que está em mim. Tão próximo de ti, ao som do prêmio é amar você. Sei que vai, vai ser pra sempre, me diz. Mas já não há um motivo sem ti. E a força demolitora sem ti. Anda, brilhante. Alta Escola Modesto. Matriz Conjunto Cidade Nova 6. Ananindeua. Me apaixonei, eu sei. E agora não volto atrás. O teu jeito de ser me enlouqueceu de vez. Já me marcou o teu sorriso e o teu olhar. Tudo que eu mais preciso é te conquistar. Te confessei, amor, que você me fez sentir. Não teve nenhum valor. Não teve nenhum valor, mas eu não vou desistir. Já me marcou o teu sorriso e o teu olhar. Já me marcou o teu sorriso e o teu olhar. Quero você, sei que vou te conquistar. Quero você, sei que vou te conquistar. Meu amor, estou sentindo a sua falta. Também sinto muito sua falta. Vem correndo me fazer feliz. A primeira vez que eu te encontrei. Me apaixonei, me apaixonei. Como um sonho porro. Não consigo mais te esquecer. Já falei, eu te quero. Vem me amar. Vem me amar. Vem me amar. Você sabe que eu também te quero. Por você me apaixonei. Foi na festa que aconteceu o nosso romance. Meu grande amor. Vem me amar. 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 Não, não vou. Meteoro, me comparando do Pará Meteoro, só você vai me tocar Altaescola Modesto, de Curuçá Habilitar com qualidade é salvar vidas Habilitar, os canibais Genuinamente paraense, sucesso Porque não deixa como estar É uma loucura a gente se amar Quero dizer que amo você Nunca vou conseguir te esquecer Apesar de querer mais Não tem como voltar atrás Todo amor que eu te dei Foi em vão e agora eu sei Você machucou meu coração Hoje estou perdida na solidão Me diz o que fazer pra te esquecer Saudade que maltrata quando lembro você Você machucou meu coração Hoje estou perdida na solidão Me diz o que fazer pra te esquecer Saudade que maltrata quando lembro você Vem pra festa do Pandasound A Lenda Sonora Não consigo esquecer aquela noite que passamos E minha vida marcou demais Nunca tinha me entregado Me envolvido tanto assim Prometo que pra sempre vou te amar Curtindo uma canção Mexendo com meu coração DJ DJ Jesus Wesley e Fábio a tocar DJ Wesley e Fábio a tocar Comanda o Rubi que é o show, as passam na vida o som Tupinambá, eu não consigo te esquecer Fico feliz só de te ver Lutou, se feriu, voltou a viver Tupinambá, o som que vai tocar seu coração DJ Jim é só emoção Preciso tanto de você Tupinambá, te amo Como ninguém jamais te amou Sou o escravo do amor Quero você junto a mim Jamais te esquecerei Não vá, meu amor Não vá, meu amor Não se vá, por favor Quem manda na parada é o Banda Saúde Saudade foi apenas o que restou Da felicidade que era o nosso amor O que o tempo não apaga Eu já tentei de tudo pra te esquecer Um coração que sofre e chora por você É doença que não sai O sofrimento é tanto Não vou aguentar Não vou aguentar Saudade aperta o peito Quero te beijar Estou chorando tanto Quantas vezes eu fiquei sem dormir Lembrando do prazer que contigo senti Vem enxugar meu pranto Preciso de você Aqui perto de mim Nada faz sentido se você não está aqui Já estou cansado de viver na solidão Vem eu te imploro Por favor não diga não Preciso de você Aqui perto de mim Nada faz sentido se você não está aqui Já estou cansado de viver na solidão Vem eu te imploro Por favor não diga não Você está ouvindo o Panda Sound Inscreva-se e deixe seu like Autoescola Modesto Habilitar com qualidade é salvar vidas